Chorando Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação Vai estar com ele Aonde for A recordação Vai estar pra sempre Aonde eu for Eu sou sol e mar Guardarei no olhar O amor faz Perder e encontrar Amando estarei Ao lembrar que este amor Por um dia Um instante foi rei A recordação Vai estar com ele Aonde for A recordação Vai estar pra sempre Aonde eu for Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia Não soube cuidar